Vamos falar de saúde mental, tem uma polêmica recente que está chamando a atenção por um debate interessante envolvendo redes sociais, envolvendo saúde mental, algo que está cada dia mais presente nas nossas vidas. Um youtuber americano chamado Logan Paul se envolveu numa polêmica, aparentemente eles têm aí alguns vídeos questionáveis, então vamos falar sobre essa história que aconteceu nessa floresta do Japão, que é muito conhecida no Japão e até no mundo, porque essa história tem uma história seguinte, que ela é uma história conhecida por ter histórias de tristezas durante a história do Japão, então coisas consideráveis muito tristes entre pessoas, entre casais, aconteceram aqui, tanto que dois filmes famosos de terror foram gravados aqui. E o que são essas florestas do Japão? Gente, é assim, o Japão é um país onde a saúde mental é muito afetada, muito afetada, entre jovens, adultos e idosos. E o que acontece? Começou a ter, infelizmente, um número grande de pessoas que estavam tirando suas vidas, por pressão social, por pressão econômica, por não se adequar à sociedade atual japonesa, não conseguindo se relacionar amorosamente, se sentindo frustrado com a sua própria vida, com a sua própria profissão. Lá é uma pressão muito grande para você ser uma pessoa bem-sucedida, porque a sociedade japonesa é uma sociedade bem-sucedida. Então, quando você acha que está falhando, que você não está atingindo essas expectativas, você começa a ficar muito mal. E o japonês, ele não tem uma cultura de pedir ajuda. Então, quando ele está mal, ele vai guardando isso só para ele. Então, ele não vai conversar igual a gente aqui que é brasileiro. O brasileiro gosta de falar, de se comunicar e tal. E mesmo quando é sobre saúde mental, o Brasil também, a gente tem um povo que tem também dificuldade de falar sobre isso, porque aqui no Brasil também tem um certo preconceito, que a pessoa fala, ah, é frescura, tem nada a ver isso. Mas voltando aqui para o Japão. Então, o Japão tem uma grande pressão social em relação ao seu próprio povo. E é um povo que está ficando mentalmente cada vez mais adoecido. Tanto entre crianças, jovens, adultos e idosos. E o que acontece? Tem um grande número de pessoas que tiram suas vidas. E aí, muitas pessoas tiravam as suas vidas, sei lá, se jogando na frente de metrôs, em grandes centros. Isso, lógico, era impactante. E aí, o governo, a princípio, sabendo lidar com a situação, trouxe um método bem questionável. Que, assim, se uma pessoa fizesse isso, tirasse a sua própria vida, eles mutavam a família, olha. Olha só o pensamento, para ver se as pessoas paravam de fazer isso. Porque ela ia pensar o seguinte, tipo, se eu for tirar a minha própria vida, a minha família vai ser multada. E a multa, às vezes, ficava aí por vários e vários anos. Mas eu acho que, isso aí é uma opinião, eu acho que a pessoa que pensa em tirar a sua própria vida, ela não vai tirar a sua vida pensando, ah, a minha família vai ser multada. E aí, as pessoas começaram a ir para essa mata, porque é um lugar isolado, que não ia trazer nenhum tipo de preocupação, que a família não ia sofrer com as consequências. E aí, muitas pessoas começaram a ir para essa mata. Essa mata, gente, essa floresta, na verdade, é um lugar muito silencioso. Quase não tem vida selvagem. Então, muitas pessoas começaram a ir para lá. Tanto que o governo japonês, se você visitar o Japão, essa floresta específica, ela tem várias plaquinhas para as pessoas pensarem bem, valorizarem suas vidas. Tem telefone para a pessoa ligar se estiver passando por um momento complicado. Várias plaquinhas na floresta onde as pessoas enfatizam o valor da vida para as pessoas pensarem bem, para valorizar a sua vida. Porque virou um lugar onde as pessoas depressivas, que estão com a saúde mental abalada, vão quando não tem mais opção. E aí, o governo resolveu tentar, para tentar combater isso de alguma forma, colocar essas plaquinhas com avisos para gerar reflexão. Até então, eu acho que não tem gerado tanto resultado. Mas, enfim, aí um youtuber americano, você sabe que tem muita gente na internet que só pensa no like. E a gente vive uma era que não importa o conteúdo. As pessoas perdem a sensibilidade, ficam cegas quando se tratam de likes, visualizações. Então, as pessoas estão meio aí, né? Vai dar like, por mais absurdo que seja, a pessoa grava, faz vídeo, coloca, posta e já era. Esse youtuber, ele estava no Japão e ele foi nessa floresta. Provavelmente, ele ficou sabendo do histórico da floresta, como essa floresta era conhecida no Japão, pelos motivos. E aí, coincidentemente, no dia que ele foi, uma pessoa, tinha um corpo de uma pessoa que provavelmente tinha tirado sua própria vida. e é óbvio, qualquer pessoa, pela maioria das pessoas com o mínimo de sensibilidade, não ia explorar isso, não ia filmar, não ia, não. O cara ia ficar, primeiro assim, eu ficaria chocado, né? Encontrar um corpo, chamaria, pediria ajuda. Ele não, né? Ele pensou no que, pô, nos likes, nas visualizações, como isso ia viralizar, como isso ia gerar polêmica. E foi nisso que ele pensou. Então, ele começou a gravar. Olha só, começou a gravar. Ele estava com um grupo ali de pessoas, começaram a gravar, fazer comentários, fazerem piadas, assim, né? E postaram o vídeo. Postaram o vídeo, né? E é óbvio, né, cara, que a gente ainda vive num mundo onde a gente acredita que a maioria das pessoas tem consciência. Ele postou esse vídeo e é óbvio que logo depois começou a gerar uma onda absurda de crítica, de falta de sensibilidade. Tanto que rolou uma baixa assinada aí com quase 50 mil assinaturas pra ele ser banido no YouTube, né? E aí, depois dessa grande repercussão, né? Porque a pessoa, muitas vezes, ela não tira o vídeo porque ela atinge uma consciência e percebe que fez algo errado, que ela se arrepende, ela faz uma repercussão. Não, ela tira o vídeo por medo de perder monetização, por medo do canal ser excluído, né? E aí, ele foi lá e excluiu o vídeo, né? E esse caso ficou famoso no mundo inteiro porque, ao mesmo tempo que a gente tá falando como a saúde mental nesse país, Japão, Coreia do Sul, cada vez está mais preocupante, não que não esteja no mundo, eu acho que o mundo inteiro caminha por uma era onde as pessoas vão ficar cada vez mais adoecidas, a gente vive num mundo cada vez mais solitário, onde as pessoas cada vez se sentem mais sozinhas, tristes, incompletas, com vazio, e sei lá, e as redes sociais aparentemente ajudam nisso, mas essa não é a questão principal, então o Japão, a Coreia, eles passam por esse fenômeno que só aumenta, né? E como eu falei, isso se espalha pelo mundo, então, assim, e aí ele foi lá, pensou nos vídeos, então a gente tá aqui discutindo saúde mental, algo que cada dia a mais as pessoas precisam entender que é importante falar sobre, pedir ajuda, que não é frescura, que não é mimimi, isso tá afetando de forma profunda as pessoas, independente de suas culturas, independente de suas origens, e as redes sociais, como elas podem ser muitas vezes danosas, porque, assim, atrás do Vikes, atrás das visualizações, atrás das famosas viralizações, da monetização, a gente também tá vivendo uma era, uma geração que cada dia se mostra mais insensível por causa dos likes, por causa da fama digital, né? Então, é óbvio que esse rapaz aí que eu particularmente não conheço, ele pode ter cometido um erro, que ele pode ser uma pessoa boa e ter cometido um erro ou ele pode ser só mais um que tá nem aí. Porque a gente vive também numa era, gente, onde viralizar por algo negativo também é interessante. Às vezes a pessoa fala, não, eu vou viralizar por algo negativo porque eu sei que as críticas vão durar algumas horas, alguns dias, e aí vai sumir, mas aí o que importa é a visualização, é a monetização e a fama. A gente vive também nessa era da fama negativa. As pessoas sabem que aquilo que ela tá fazendo é negativo, mas estão atrás da fama, né? A gente teve um caso de uma enfermeira que gravou no TikTok com um bebê que ela tinha acabado de nascer. Cara, em que mundo a gente vive que a pessoa acha que aquilo ali não seria algo totalmente perturbador? Em que mundo a gente vive que é porque a enfermeira achou que isso não ia dar ruim? Mas ela pensou no quê? Nas visualizações. Então, a gente vive na era do ceguismo por visualizações, likes e monetização, viralização e fama digital. Então, esse caso no Japão, dessa floresta, que... Essa floresta, na verdade, ela representa algo muito preocupante no Japão e no mundo, né? A saúde mental das pessoas estão sucumbindo, estão entrando em colapso, e a gente ainda não vê o mundo, as cidades, os países entendendo isso de uma forma para começar a combater isso de forma eficaz. Então, esse caso dessa floresta japonesa onde as pessoas vão para tirar suas vidas, onde esse youtuber foi lá e quando foi gravar um vídeo encontrou uma pessoa que provavelmente tinha tirado sua própria vida, mostra que a gente vive um alerta há muito tempo e esse alerta não para de crescer. Depressão não é frescura, tudo que se... quando a gente fala de saúde mental não é frescura, não é mimimi, conversa, pede ajuda, procura ajuda profissional porque isso não é frescura e a tendência, infelizmente, gente, é piorar, é piorar. A gente vive num mundo que está cada dia mais levando as pessoas a se sentirem deslocadas, excluídas, tristes, vazias. Então, assim, tem que procurar ajuda, não importa o que as pessoas ao seu redor falem, o que importa é o que você sente. Se o que você sente está te deixando mal, triste, não está te deixando bem, procura ajuda. Então, a gente queria trazer esse caso que, cara, é um caso que é extremamente triste e que chama a atenção do mundo inteiro, tá bom? Então, a gente queria trazer esse caso para vocês aqui dessa floresta japonesa que tem toda essa energia negativa que representa o Japão nesse momento quando se trata de saúde mental e o mundo, tá bom, gente? Tchau, Tchau,